TV Câmara Informa Essa é a Casa Mateus 25. O nome é referência aos versículos 35 e 36 do livro de Mateus, que fala sobre ajudar ao próximo. O local foi construído para abrigar moradores de rua, uma iniciativa da missão Louvor e Glória em parceria com a Casa Divina Misericórdia de Batatais. Diante também dessa parceria com a comunidade de Batatais, nós então montamos essa Casa Mateus 25 pela experiência que esses irmãos já têm há mais de 20 anos. Eles têm 11 casas em Batatais em São Carlos e essa seria a 12ª Casa. Então, diante da necessidade, vendo que na cidade de Marília, quantas pessoas estão necessitadas de ajuda, de um lar, de uma casa, de uma oração, também de uma estrutura. Então, com isso, nós fomos tocados e, a partir desse ano de 2019, nós tiramos do papel e colocamos em prática essa parceria, Louvor e Glória Divina Misericórdia, e montarmos essa Casa Mateus 25. O vereador Evandro Galetti esteve na Casa Mateus 25, junto com a Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Vânia Lombardi, para mostrar o trabalho realizado no local. A intenção é buscar o apoio da Secretaria. Queremos trazer aqui o suporte da Secretaria de Assistência Social, junto com a Vânia Lombardi, para poder termos convênios e parcerias com a Prefeitura por uma causa tão justa, que são os moradores de rua. Então, estamos aqui já pela segunda ou terceira vez, conhecemos o projeto, quero aqui agradecer a Sueli também, que é a nossa assistente social, agradecer a Vânia, agradecer a parceria que vamos montar daqui para frente, justamente para acolher os moradores de rua, para dar atenção a esses nossos irmãos que estão aí passando por um período de dificuldades, que se a gente conseguir recolhê-los e encaminhá-los, isso já vai ser uma grande vitória para a gente aqui de Marília, e para esse pessoal que está aqui da Casa Mateus, para esse projeto que é muito bom para o município de Marília. A Casa Mateus 25 fica no Jardim Continental, na Zona Sul de Marília. Seis homens já moram no local. São membros da Comunidade Divina Misericórdia de Batatais que foram transferidos para Marília. Desde julho desse ano, a Missão Louvor e Glória trabalha para deixar a casa arrumada para abrigar 16 moradores de rua. Um refeitório está em fase de construção. Quando tudo estiver pronto, a casa vai receber os homens que passarem pela triagem. A triagem não é feita aqui, é feita no Louvor e Glória, projeto que a gente atende pessoas que estão em situação de rua, que de manhã vai tomar o café lá. Então é servido o café, o lanche, leite, pão, bolo, e aí a gente conversa com eles, aí a gente oferta que tem essa casa aqui para eles. Então tem muitas pessoas que é de fora, trecheiro, que vai para a sua cidade de origem. E outros que são de Marília, que estão sem vínculo por um motivo de usar alguma droga, o alcoolismo, o abandono de família, estão sem vínculo, aí a gente oferta aqui para eles. Ainda não há previsão do início de atendimento aos moradores de rua. Os coordenadores da Casa Mateus 25 esperam receber o apoio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social para que as portas sejam abertas logo. A situação de rua é muito complexa, nós temos pessoas da cidade, nós temos usuários de álcool e droga, nós temos os trecheiros, nós temos migrante, nós temos refugiados. Então a gente está, a ideia é se reunir para delinear o que cada um vai atender para fazer fluxo entre os serviços de forma a atender de maneira mais eficiente essa população. TV Câmara Informa